Música Quarta-feira, 15 de outubro, este é o Jornal Litoral. O tempo vai agravar-se durante esta quarta e quinta-feira. O alerta laranja foi ativado e vai prolongar-se até quinta-feira e a prevenção da proteção civil está com a linha direta ativa para toda a população. As zonas que habitualmente estão sujeitas a inundações deverão estar de alerta, já que a chuva esperada nos próximos dois dias poderá causar situações de cheias. Na Póvoa de Varzim, em situações de emergência, pode contactar os bombeiros voluntários através do 252-291-500 ou o Serviço Municipal de Proteção Civil através do 252-298-500. O dia 16 de outubro, quinta-feira, é dia mundial da alimentação. Esta quinta-feira, a atividade cozinha ao vivo para celebrar a data, realiza-se a partir das 10h30 e será conduzida pelo chefe Alexis Gregório da ProChef Agency. Esta é uma parceria da Câmara com o Grande Colégio, iniciada em 2012, e que o Mercado Municipal tem vindo a repetir. O chefe Alexis Gregório vai cozinhar uma refeição com produtos do Mercado Municipal para uma plateia de alunos do Grande Colégio, cerca de 85. De seguida, será servido um almoço aos presentes. Esta é uma iniciativa que conta com o apoio dos comerciantes do Mercado Municipal. A Norte Litoral TV estreou esta semana, Hora Varzim, um programa transmitido em direto e em simultâneo com o Varzim TV. O programa vai para o ar de segunda à sexta-feira, é apresentado por Rui Nova e Silvia Nunes, e conta ainda com a participação do José Marques com o seu Preto no Branco. Ontem o programa teve como convidada uma das mulheres, que apoia e segue o Varzim todas as semanas. Maria Amélia Maio falou do seu amor ao Clube Palveiro, e acredita que Vítor Paneira é o técnico certo para levar o Varzim à subida divisada. Que é isso, e ao Vítor Paneira também, que nos achou. Em relação ao agora que fala do Vítor Paneira, é aquele treinador à imagem do Varzim. Acho que sim. E este treinador, acho que sim. Tenho fé com ele. Tenho fé com ele. Pela postura dele, não só pela qualidade. No campo, no campo, acho que é um homem que puxa. Era isso que faltava. Os adeptos sentiam faltando uma presença no Varzim. E acho que ele, que está no campo, está a puxar pela equipa. E sofre como nós. Eu acho que este treinador, é um treinador, acho que está a sofrer, como nós adeptos. Eu acho, eu tenho a minha impressão. Pode ser que algum não tenha. Mas eu acho que estou lá e vejo. Acho que ele tem... E quando a gente está, ele enerve-se. É um... Acho que é. Além de treinador, acho que é um adepto que puxa pela equipa. E é isso que a gente... Você está a gostar da equipa esta época? Gosto. Nós temos duas equipas. E eu digo sempre. Nós temos duas equipas no banco e temos-nos a jogar. Eu acho. Temos uma boa equipa. Você acredita mesmo? Está confiante? Eu estou. Eu estou. Este ano estou confiante. Quando nós subir este ano, nunca mais subimos. A não ser aquele que também tínhamos uma boa equipa, quando nós que estávamos para subir e descemos, tínhamos uma boa equipa, eu acreditava e que acreditei. E digo hoje, eu acredito no Varzim. E quero que todos os adeptos acreditem. Que nós vamos lá. Pelo desporto, o Varzim prepara a recepção ao Estoril Praia da Primeira Liga numa partida que vai contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. A Norte Litoral teve este tempo com o Vitor Paneira e quis saber do treinador Povar como vai ser a preparação durante esta semana para o jogo com o Estoril. Não, nós a partir de terça-feira iremos nos debruçar sobre o Estoril. É um jogo de Taça, características diferentes. Nós temos duas observações para fazer. Fizemos uma por escrito e duas por vídeo. Portanto, vamos agora estudar a equipa. A partir de terça-feira, a equipa do Estoril. Vai ser o regresso dos grandes jogos à polvo. Portanto, nós vamos encarar este jogo com grande responsabilidade. É um jogo da Taça. Nós temos as nossas armas. Vamos tentar utilizá-las. Sabemos que o favoritismo é todo o elo do Estoril. Mas nós temos uma palavra a dizer nesta eliminatória. Portanto, nós vamos nos preparar para tentar eliminar o Estoril. Nós vamos fazer isto por menos. Foi o Jornal Litoral. Hoje, na Norte Litoral Memória, recordamos o Jornal Litoral de 15 de outubro de 2009. A Santa Casa da Misericórdia da Polva ampliava as suas instalações. Esta é uma oportunidade para rever o provedor Silva Pereira em declarações à NLTV. A Norte Litoral Memória é um canal exclusivo da MEO, na posição 22-20-20. Já sabe toda a informação em atualização constante na página Notícias da Norte Litoral TV. Estamos também na MEO Interativa, na posição 18-25-15. Na internet ou na MEO, estamos sempre consigo em qualquer parte do mundo. Fique bem na companhia da Norte Litoral TV. Fique bem na companhia da Norte Litoral. Fique bem na companhia da Norte Litoral TV.